Cadê ela, hein? Tava aqui Te filmando, eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta, não Tudo bem, um dia vai, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Uma aguada tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Não, não, não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perder Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Quanto mais alto vocês cantam, mais lindo fica tudo isso Te filmando, eu tava quieto no meu canto Cabelo bem pousado, perfume de malandro Daquele jeito vocês, gordinho Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta, não Não, não, não Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Uma aguada tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Não, não, não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Não sei mais o que falar Vai dizer que eu te amo Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perder Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar A sua vida inteira, da noite pro dia Aí! Olha os negritinho aí Satisfação, descontração, samba do bom E você que tá ligado vai virar no som Satisfação, descontração, samba do bom E você que tá ligado vai virar no som Eu tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais eu suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Eu já pensei Canta fugidinha, vai! O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente fonge Depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente fonge Depois a gente vê Outro outro! Essa é a música mais tocada da década no Brasil Brasileira Eu tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a pena Não, não, sempre tem aquela Pessoa especial, que fica na tela Que sabe seu potencial e mexe comigo Isso é um perigo, logo agora que eu fiquei legal Eu tô dorrendo de vontade de te agarrar Eu não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar, ninguém pode saber Eu já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma, duas, três, quatro, cinco O jeito é Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Obrigado, Rodriguinho, pela parceria Alô, no chão, pelo Grande sucesso com essa música Eu tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso voltar tudo a perder, não, não Sempre tem aquela pessoa especial Que sabe seu potencial e mexe comigo Isso é um perigo, logo agora que eu fiquei legal Eu tô dorrendo de vontade de te agarrar Eu não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar, ninguém pode saber Eu já pensei, vai negritinho, vai negritinho O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Foge 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 Comigo, depois a gente vê Tô bem na parada Suíga! Ai, 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 ai A mulher!